Em Itaporanga, MedCenter, a mais completa clínica cardiológica da região. Doutor Ademar II, uma referência no cuidado com seu coração. Sem local apropriado, pelo segundo ano consecutivo, o São Pedro de Itaporanga deverá ser realizado pela Prefeitura no campo de futebol. A principal atração da festa é também a mais cara, Matheus Fernandes. Sua apresentação vai custar R$ 280 mil e será na noite de 27 de junho. Entre as atrações divulgadas até agora, a segunda mais cara é a cantora Valquíria Santos, que vai se apresentar na noite de 28 de junho e o custo do seu show é de R$ 155 mil. Ao todo, o município deve gastar quase R$ 700 mil com a organização da festa entre estrutura e artista. E aí Tchau.